O rádio é a escola dos que não têm escola, é o jornal de quem não sabe ler, é o mestre de quem não pode ir à escola, é o divertimento gratuito do pobre, é o animador de novas esperanças, o consolador dos enfermos e o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. Edgar Roquette Pinto, médico, antropólogo e educador, nascido no Rio de Janeiro em 1884. No Museu Nacional do Rio de Janeiro, nas selvas da Serra do Norte, nas ondas do rádio ou nas salas de cinema, Roquette Pinto sempre soube doar o melhor de si para a realização de seu desejo, a construção de uma nova identidade nacional, dominar a ciência e universalizar a técnica com altruísmo e perseverança. Esse foi o código de conduta que o levou a receber o título de pai do rádio brasileiro. Eu diria que a importância do professor Edgar Roquette Pinto no cenário educacional brasileiro, ele advém de vários fatores. Um deles é da contribuição desse pensador para a construção de um pensamento social brasileiro voltado para a reflexão em torno da construção de um projeto nacional de compreensão do Brasil. E isso tem a ver, fundamentalmente, com a revisão de uma matriz teórica vinda lá do Império, da geração dos intelectuais do Império, em 1870, que enfatizava a miscigenação como um grande impedimento para a construção de uma nova civilização, de um projeto, digamos, mais amplo de nacionalidade. Na exposição de 1922, que foi aqui na Praça XV, ele ficou aturdido com os alto-falantes rofenhos e achou que, porque colocaram o transmissor no alto do Corcovado, se não me engano, ele achou aquela transmissão uma coisa incrível, polvorosa e tal. E aí eles montaram o transmissor e disseram assim, o Brasil vai ficar sem rádio. Mas ele, então, foi à Academia de Ciências, com Henrique Morizzi, que era o presidente, e o convenceu, politicamente, a que trouxesse o rádio. Ora, eu vivi angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que eu vira as transmissões do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez. Nesse momento, ele percebeu que era uma ferramenta para, justamente, o ensino, para a educação, para a divulgação da educação, para atingir, enfim, a população, né? Inclusive, aquela mais pobre. Uma enorme esperança na tecnologia como um meio alavancador de civilização, por meio de incrementos que pode dar à educação presencial, por meio da utilização dessas técnicas, né? Em 1905, Edgar Roquette Pinto conclui o curso de Medicina. Sua tese de doutoramento, Etnografia Americana, o exercício da medicina entre os índios da América, apontava o caminho que ele seguiria por toda a vida. No finalzinho do ano de 1905, ele faz um concurso para a cadeira de antropologia do Museu Nacional do Rio de Janeiro, ele passa nesse concurso e, em 1906, já está estudando em Sambaquis, no litoral do Rio Grande do Sul. Roquette Pinto se torna perito no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, em 1908. Mas a sua verdadeira paixão continua ligada às atividades no Museu Nacional, organizando o acervo antropológico e a primeira filmoteca da instituição. Ele vai incorporar as pesquisas produzidas no museu, né, num itinerário que possibilita pensar o museu enquanto um grande instrumento educacional. Roquette diria assim, os brasileiros vão percorrer o museu e, ao sair dele, vão ter a sensação e a compreensão histórica de como essa nação se forjou. Coincidia também que, neste mesmo momento, na sociedade mundial, as descobertas ligadas à tecnologia da comunicação se ampliavam. No Brasil, quem fez isso do ponto de vista de conquista territorial, de proteção da vida dos índios, foi o Rondon, indo para o grande interior, levando o telégrafo. Depois de viajar duas vezes para Londres, em 1911 e 1912, onde participa de congressos internacionais de antropologia, Roquette Pinto integra a 4ª Comissão Rondon e parte para a Serra do Norte, região entre os atuais estados do Mato Grosso e Rondônia. O objetivo da expedição é estender o telégrafo à Amazônia e travar os primeiros diálogos com tribos indígenas, até então desconhecidas. Mas Roquette vai além. Registra tudo o que pode sobre a fauna e a flora da região e, principalmente, sobre a cultura dos povos da floresta. Ele levou nessa expedição uma câmera cinematográfica, película, e registrou o primeiro, salvo o melhor juízo, o primeiro documentário etnográfico brasileiro sobre os índios Nambiquaras. Ele convivia com uma elite economicamente falando e também culturalmente falando. E, de repente, com 26 anos, ele vai para o meio do mato. Ele teve uma espécie de choque cultural, no bom sentido, que ele viu que a vida não era isso. Talvez nesse momento tenha sido o momento da epifania de Roquette Pinto e que ele entendeu que seria fundamental juntar na ciência a tecnologia, a tecnologia do audiovisual. Ele voltou tendo noção da distância que esse país tinha, das dificuldades para levar a educação, do analfabetismo que era imenso. Essa era a perspectiva de que o território nacional poderia ser educado por meio das ondas do rádio, que é uma onda limpa, que é uma onda de fácil acesso e é uma onda politicamente importante, porque ela tem a capacidade de formar a identidade nacional. Da viagem resultou um livro magistral, que é Rondônia, um livro que é um livro etnográfico, é um livro geográfico, é um livro sociológico, é um livro que Gilberto Freire, por exemplo, dizia que era equiparável aos sertões de Euclides da Cunha. Publicado em 1917, o livro Rondônia narra a saga vivida por Edgar Roquette Pinto ao lado de Cândido Rondônia, inaugura a Antropologia Social Brasileira. O Felipe Rondônia diz assim, eu não estou escrevendo esse livro no conforto da minha escrivania, eu estou escrevendo esse livro pisando aqui no Lamaçal, atravessando os rios, sofrendo todas as intempéries da mata amazônica, estou escrevendo no calor dessa vivência. Na realidade, o fato dele ter conhecido Rondônia foi importantíssimo para a vida dele, porque o Rondônia também era um idealista, idealista especializado em telégrafo, era um engenheiro do exército, mas que tinha também, até sem saber também inconscientemente, essa linha humanista, tanto que ele queria preservar os índios, ele tinha uma frase, morrer se for preciso, matar nunca. Quer dizer, com esse princípio que eles foram fazer essa expedição científica que deu o livro Rondônia. Essa obra, eu diria que é o grande divisor de águas da antropologia brasileira. É uma antropologia que surge do ponto de vista, que surge, que se constitui por uma perspectiva física, de análise do físico, quer dizer, pela arqueologia, pelo estudo de Sabaquiz, pela perspectiva de tentar entender a origem do homem americano, para uma antropologia que quer pensar o homem americano na sua vida, no seu fazer histórico. O que o Raquete Pinto fez foi uma espécie de anticolonização. Quer dizer, o colonialismo, que é a ideia de que eu vou às regiões inabitadas, às regiões ignorantes, e exploro essas regiões, a diferença do Raquete Pinto como cidadão e como educador foi de fazer a antiexploração pelos meios de comunicação. Quer dizer, eu vou desexplorar as pessoas, eu vou construir a identidade nacional pela desexploração, ou seja, pela construção de um novo cidadão. Ele não achava que você devia fazer os que jesuítas fizeram, botar o índio vestido, feito a gente, rezando, não sei o quê. Não, ele achava que o índio tinha que ter a vida de índio, valorizando a cultura dele. A história não para, né? Nós vivemos um processo, né? Uma espiral. Então, o índio também ia, da pedra lascada, ele ia encontrar o caminho dele. Ele preconizava isso, como o Rondon também. Raquete Pinto integra o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1913 e, nos anos seguintes, leciona na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, na Escola Normal e na Universidade do Paraguai, em Assunção. A Primeira Guerra Mundial eclode em 1914. O Brasil vive acelerado o processo de industrialização e efervescência cultural com a realização da Semana de Arte Moderna de 1922. No dia 7 de setembro desse mesmo ano, Roquete Pinto lança o Dicionário Histórico, Geográfico e Etnológico Brasileiro. Na mesma data, ocorre a primeira transmissão radiofônica do Brasil. A inspiração de fazer a rádio surgiu da exposição em 1922, no dia 7 de setembro, na exposição pelo comemorativo ao Centenário da Independência do Brasil. Eles colocaram, né, algumas fabricantes de equipamentos de radiodifusão americanos, colocaram pela praia vermelha alto-falantes. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição. Ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rocenho, distorcido, arranhando os ouvidos, era uma curiosidade sem maiores consequências. Não era ainda bem um rádio, mas a partir dessa experiência, o Roquete, junto com os sócios da academia, começam a trabalhar em cima de uma ideia de fazer um rádio. O sonho de Roquete Pinto se realiza no dia 20 de abril de 1923. Ao lado de Henrique Morizzi e outros colegas da Academia Brasileira de Ciências, funda a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. As rádios eram rádios-clubes, porque as pessoas se associavam como membros da rádio e faziam doações, porque a rádio não tinha como manter, comprar disco e tal. E as casas de disco, como a Palermo, por exemplo, mandavam disco para a rádio. Então a rádio vivia de doações e vivia desses associados. Ela tinha programas educativos, ela começou com jornal de manhã, jornal ao meio-dia, jornal à noite, tinha os quartos de hora infantil, tinham programas que eram a página que eles tinham, um dia que era dedicada à página esportiva, outro dia a página feminina, e a música, tinha o catudo das paixões cearense que tocava nessa rádio, a música sempre ao vivo. Aos 42 anos de idade, Edgar Roquete Pinto assume, em 1926, a direção do Museu Nacional do Rio de Janeiro e abre suas portas à visitação pública. Em 1928, é eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Viaja a Itália e a Alemanha em 1929 para estudar a radiodifusão educativa. Nos primeiros anos da década de 1930, a veiculação de propaganda comercial muda o perfil das muitas rádios que começam a surgir. Para Roquete Pinto, fica cada vez mais evidente que a missão de educar pelas ondas do rádio precisa ser entregue ao poder público. Esse pensamento muda o destino da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que se torna mais tarde a Rádio MEC. Em 1936, ele é obrigado, digamos assim, em função da concorrência, que era absurda da concorrência privada, ele é obrigado a fazer uma passagem. Ele doa a rádio ao Ministério da Educação e Saúde Pública, Ministério comandado por Capanema, mas com observação, que ele não abre mão. Então, olha, estou doando a rádio, mas a rádio tem que ser essencialmente educativa. E no momento de doar, ele disse, doa esta rádio como quem estivesse doando uma filha. E ele não perdeu também o vínculo, ele continuou diretor da rádio ainda por mais um período, logo depois ele cria o Instituto Nacional do Cinema Educativo e se mantém dirigindo as duas instituições, também sempre com foco na educação. Sempre o projeto dele era trabalhar pela educação, pela formação de cidadania e cultura, né? No Instituto Nacional do Cinema Educativo, o INSE, Roquete Pinto produz em torno de 300 documentários em curta-metragem. Os filmes abordam assuntos relacionados à saúde, à história do Brasil e a temas específicos das ciências naturais. Ele fez um esforço de complementar aulas de ciência, por exemplo, com material cinematográfico, com exemplos, com aquilo que era possível, uma aula de geografia, por exemplo, sobre rios, coisas desse tipo. Curioso que desse, da necessidade de um acervo, porque não bastava ter a tecnologia, não bastava ter a tecnologia de exibição, tinha que ter conteúdo, nesse processo ele descobre um personagem que hoje é um dos fundadores do cinema brasileiro, que é Humberto Mauro. E o Roquete Pinto percebeu o talento e contratou Humberto Mauro para fazer documentários que pudessem ser exibidos, a ser os educativos, filmes educativos, sobre ciência, enfim, língua, português, enfim, aquilo que era possível fazer naquele tempo. Em 1934, Roquete Pinto organiza a Rádio Escola Municipal do Rio de Janeiro, a convite do então diretor-geral de Instrução Pública, o educador Anísio Teixeira. A partir de 1946, a emissora passaria a se chamar Rádio Roquete Pinto. Em 1937, ano em que tem início o Estado Novo, regime instalado por Getúlio Vargas, Roquete Pinto faz discurso na cerimônia de lançamento da pedra fundamental do novo edifício do Ministério da Educação e Saúde, o Palácio Capanema. Em 1939, eclode a Segunda Guerra Mundial e Roquete é nomeado vice-presidente do Conselho Nacional de Proteção ao Índio. Em 1941, assume o cargo de naturalista do quadro permanente do Ministério da Educação e Saúde. Roquete Pinto recebe da Rádio Nacional, em 1944, o título de pai do rádio brasileiro. Em 1952, ele luta para conseguir um canal de televisão educativa. O Getúlio Vargas concede esse canal, ele monta uma equipe para fazer essa primeira televisão educativa no Brasil, ele consegue conquistar o Canal 2, que é o atual canal da TVE. Lamentavelmente, por um dos desmandos políticos, esse projeto foi interrompido, e ele morreu sem ter visto essa televisão. E ele ainda viu a falência desse projeto, porque ele ainda comunicou ao Fernando Tudy Sousa, que estava junto com ele no projeto, que não ia ser continuado, porque tinha mudado o prefeito do Distrito Federal, e o que assumiu era um militar, ele não quis dar continuidade. E se ele tivesse conseguido naquela época, em 1952, como foi o sonho dele, teria nascido junto com as TVs americanas, educativas e com a BBC. Ele morreu dois anos depois de ele ter conseguido essa concessão, e ele morreu frustrado por não ter conseguido fazer a televisão. Roquete Pinto morre em 18 de outubro de 1954, em seu apartamento, na Avenida Beira Mar, no Rio de Janeiro. Quando ele morreu, ele ainda escrevia todo dia um artigo para o Jornal do Brasil, ele estava até escrevendo o artigo na hora que ele teve o derrame. Mas ele foi feliz porque ele morreu de repente. Na obra de Roquete Pinto, teoria e prática se confundem no encontro permanente entre ciência e humanidade. Seu lema é crer e agir. Para ele, jamais se deve agir sem crer. E uma vez crendo, nunca deixar de agir. Ele também era um cara que estaria muito na moda atualmente, por causa do aproveitamento dos resíduos. Ele pegava a caixa de um troço com a tampa de outro, e fazia um objeto. E fazia, inclusive, gravuras. Fazia gravuras muito interessantes. Então, esse homem, que ao mesmo tempo é um pensador incansável, em várias áreas do conhecimento, que transita em várias áreas do conhecimento, é aquele que vai estar construindo máquinas. Ele tinha um apartamento dele de Copacabana, da mãe dele, e ele o tempo todo mexendo lá nas jane-monças, arrumando rádio, consertando coisas. Então, eu diria que com Roquete se dá, através da sua experiência no Museu Nacional do Rio de Janeiro, se dá a passagem de uma antropologia física para uma antropologia cultural. Essa nova matriz interpretativa representada por esses intelectuais, vamos dizer o seguinte, olha, o Brasil tem jeito sim. Tem jeito. Qual o jeito do Brasil? É instrução. E sem a rádio, sem a televisão, sem as inspirações que a TV educativa teve a partir do pensamento dele, nós não teríamos as coisas que conquistamos até hoje na educação brasileira. O que eu ouvia em relação ao Roquete Pinto era de elogios de um homem digno, de um homem que sabia utilizar a sua multiplicidade, como médico, historiador, pesquisador, antropólogo, e criador, principalmente, do rádio no Brasil. Veja só que revolução. Trazer um rádio para o Brasil, que era uma coisa tão incipiente ainda. A ideia de educação à distância, no Brasil, pode-se dizer que ela surge com o Roquete Pinto. E é justo. Por quê? Porque ele enxergou na tecnologia do rádio, A principal energia do rádio é a possibilidade de você educar com programas radiofônicos, populações distantes. À frente de seu tempo, Roquete Pinto percebe o potencial das novas tecnologias de comunicação. Disponibilizar conteúdos educativos por meio do rádio e da TV é para ele uma oportunidade irresistível. Desafio semelhante é enfrentado hoje pelos educadores diante das tecnologias digitais. A internet é uma grande esperança com a internet, mas ela não é diferente da esperança do cinema, do rádio e da televisão. O desfecho pode não ser o mesmo. É uma luta cotidiana fazer com que a internet venha a representar um avanço para a civilização. Tecnicamente, está correto dizer. Claro, ela é absolutamente interativa. Uma rádio educativa que tem não só essa missão, mas tem conteúdos próprios disso, entrar na internet ou entrar na TV digital, que é o próximo passo, é algo que é um desafio, ela tem que enfrentar, não para acabar com a rádio, mas porque a tendência do cidadão contemporâneo é usar esse conjunto de mídias como elementos de liberdade de escolha e processo de caminhada no interior dos conteúdos. A certeza de que a educação é a base para a construção de uma sociedade justa e igualitária é a principal herança deixada por Roquete Pinto. Hoje, o seu legado pode ser visto nas rádios e TVs educativas espalhadas por todo o Brasil. Também inspira experiências educativas em espaços não convencionais para estudos, como auditórios, cineteatros e cinemas, que se tornam salas de aula com os recursos audiovisuais. O cinema integrando a própria vida das pessoas ao conteúdo educacional. Isso é uma forma de trazer a educação para a vida atual das crianças, das pessoas, e tornar a educação também mais interessante, mais movimentada, mais dentro da própria vida do aluno. Em escolas brasileiras, a tecnologia também é utilizada como complemento ao ensino convencional. Um exemplo é o Centro de Ensino Médio 01 em Sobradinho, Distrito Federal. A organização de um acervo de DVDs transformou a rotina escolar. Professores e alunos estão de acordo. Ensinar e aprender nunca foi tão interessante. O recurso do vídeo em sala de aula é muito importante porque torna-se uma aula um pouco mais dinâmica do que aquela aula em que o professor fica falando o tempo todo. Não é um recurso caro, é bastante acessível em qualquer escola, com qualquer recurso que a escola tenha, desde que tenha o assunto e que haja disponibilidade para se ter uma videoteca, por pequena que seja. Nós temos aqui por hábito usar os recursos audiovisuais para enriquecimento das nossas aulas, para que os alunos não fiquem só na teoria, mas que consigam visualizar o que vem acontecendo aí. Nesse caso especificamente, nós estamos trabalhando com um assunto muito interessante que é meio ambiente. Então, nós estamos fazendo um trabalho interdisciplinar. Outros professores também estão abordando o mesmo assunto. Então, além de a gente trabalhar esse conceito em sala de aula, a gente traz os vídeos para reforçar esses conceitos que são trabalhados em sala de aula. Inclusive, nós temos um projeto na escola chamado Parabólica, em que os alunos produzem um programa de televisão. Eles marcam o dia, vão para o auditório e com filmadora que não é profissional, eles próprios produzem o filme deles e vai para a internet. Uma melhora muito grande para as escolas de hoje em dia, porque tem muitas matérias que os alunos não se dão bem. E se der um vídeo, der um bom exemplo, mostrando como é que é e como o dia de hoje está, as pessoas vão poder entender melhor. A memorização fica muito mais fácil, porque a gente associa a imagem à matéria. Esse negócio de associar a imagem, uma situação cotidiana com a nossa matéria, eu acho extremamente interessante. Obviamente que nós temos um conteúdo programático, né, para cumprir. Sabendo disso, quando há uma atividade extracurricular, a gente oportuniza esses alunos a assistirem a esses outros filmes, que não são didáticos, mas que, de alguma forma, estão abordando esses problemas ambientais. Eu prefiro algo que me edifique, algo que me deixe, me dê futuro. Não um filme que vai me, só me dar entretenimento. Ele percebeu muita coisa que, hoje em dia, muita gente ainda não percebe. Ele percebeu isso, que não se aprende só na sala de aula, né? Se aprende muito fora da sala de aula e com outros meios de comunicação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto